Há dois dias do segundo turno das eleições deste ano, o eleitor precisa ficar atento a duas situações. Primeiro, separar o título de eleitor ou um documento com foto para votar no domingo. Bom, e segundo, saber exatamente onde é a sua sessão eleitoral. No domingo, não é permitida a boca diurna. Também, manifestação apenas, individual e silenciosa. Bom, para sabermos como estão os preparativos para a Paz Fundo, a gente recebe agora aqui no estúdio do Hora da Notícia, a juíza da 33ª Zona Eleitoral de Paz Fundo, Ana Paula Caim, seja muito bem-vinda. Doutora, como está sendo a sexta-feira, a antevéspera da eleição de segundo turno? Olá, boa tarde. Nós temos uma preparação basicamente hoje, finalizar algumas questões da entrega das urnas amanhã e também a entrega do material que os mesários precisam para instalar as sessões e também últimas orientações aos administradores de prédio que depois repassam aos mesários no domingo de manhã ou pequenos ajustes entre o primeiro e o segundo turno. Tudo ocorre dentro do cronograma estipulado pela Justiça Eleitoral. Exatamente. Temos previsão de fazer as entregas das urnas amanhã e já está tudo concluído para isso. O que o eleitor pode fazer hoje e amanhã e que não pode no domingo? Bom, a propaganda eleitoral e distribuição de material de campanha, panfleto, santinho, ainda é permitida hoje e amanhã, assim como também é permitida a realização de passeatas, caminhadas, carreatas. Hoje e amanhã? Hoje e amanhã. No domingo não é mais permitido nenhum tipo de campanha, propaganda eleitoral, apenas a manifestação individual e silenciosa de cada eleitor. Ainda que na madrugada de domingo, habitualmente, muitos santinhos, muitos panfletos são espalhados próximos às sessões eleitorais. Qual é o procedimento da Justiça Eleitoral nesse caso? O derrame de santinhos no domingo ou na madrugada não só é propaganda irregular, como também é um crime eleitoral e pode ensejar uma investigação em um processo criminal. Inclusive temos ocorrências do primeiro turno em andamento, sendo investigadas, que podem vir a ensejar um processo criminal quando forem identificados os responsáveis. Pode votar com a camiseta do candidato, com o bóton do candidato ou adesivo? Pode, pode votar sim. O eleitor só deve tomar cuidado se ele decidir andar com a camiseta do seu candidato, com o adesivo, com o bóton, para que ele não ande em aglomerações, que ele não ande em várias pessoas caracterizadas, porque aí sim poderá ser configurado também o crime de boca de urna, porque a manifestação deve ser individual. Quem não votou no primeiro turno, ainda não justificou, vai votar normalmente, pode votar normalmente no domingo? Sim, o eleitor que deixou de comparecer às urnas no primeiro turno deve comparecer no segundo turno, se puder, e vai ter um prazo de 60 dias contados do primeiro turno para fazer a sua justificativa, na internet, no site do TRE ou no cartório eleitoral. Doutora Ana Paula, o Clube Juvenil foi o local eleito pelo cartório eleitoral em Passo Fundo para voto em trânsito e também para centralizar as justificativas no primeiro turno. O mesmo ocorre agora, nesta eleição de domingo? Isso. No Clube Juvenil temos duas sessões eleitorais que recebem os votos dos eleitores em trânsito e nós preferencialmente destinamos também, para não dar filas nas outras sessões, para a justificativa eleitoral. O eleitor que precisar justificar o voto é importante que compareça já com o número do seu título de eleitor e da sua zona eleitoral e da sua sessão e é importante que ele já leve preenchido o formulário de justificativa que ele encontra no site do TRE, www.tre.jus.br. Bom, o eleitor não vota só com o título de eleitor. O título é muito mais para localizar a sessão e agilizar o trabalho de todos. Ele precisa ter um documento com foto. Ele pode votar só com o documento com foto, sem o título de eleitor, por exemplo, desde que saiba onde fica a sua sessão. Exatamente. O eleitor, quando for votar, ele deve portar um documento com foto, caso contrário, ele não será autorizado a votar. A justiça eleitoral disponibilizou um aplicativo que pode ajudar o eleitor com relação a estas orientações que você está nos trazendo e também a fazer denúncias. Sim, tem o aplicativo Pardal, ele pode ser baixado em smartphones ou tablets e ele serve para o eleitor colher informações sobre o que pode e não pode no período eleitoral, mas também tem uma possibilidade de ele fazer denúncias. Ele tem que fotografar, fazer um registro de imagem da irregularidade que ele quer denunciar, deve descrever também o endereço onde essa irregularidade está acontecendo. Quanto maior o número de informações, facilita o trabalho da justiça eleitoral. Este aplicativo, ele pode ser baixado gratuitamente em qualquer modelo de smartphone? Pode ser baixado gratuitamente. Também é importante dizer que tem um outro canal de comunicação entre o Tribunal Regional Eleitoral e o eleitor, que é o SOS Eleitor, número é 148. O eleitor que precisar informações acerca da situação do seu título eleitoral, se ele não estiver com o seu título em mãos e precisar saber qual é a zona e a sessão, ele pode ligar para o SOS Eleitor. Obrigada, doutora Ana Paula, bom trabalho aí nestas próximas 48 horas. Muitíssimo obrigada.